Música Meu cadeiro da minha Música 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 Ave Media Brasil, placa de capturas e equipamento de som para gamers Seja o nosso parceiro, link na descrição Tudo para o seu console você vai encontrar na Game Center Paulista Usando o cupom LARAP Você vai obter 5% de desconto em qualquer produto da loja E se você chegar na loja física e falar que veio por minha indicação Também vai ter 5% de desconto na hora Inclusive eles fazem qualquer oferta, qualquer rolo Para você ter o seu produto Então Game Center Paulista Tudo para o seu console Três? Duas? Duas eu acho Duas, 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 duas Cara, o foda véi É que o gente ficou sem munição Aquela amalera de um cor no chão foi Não, eu peguei Estou com essa arma desde o início Mas eu gastei no cara lá Quando eu subi Eu gastei no outro que estava correndo Você derrubou ele Aí acabou a munição, entendeu? Entendi, entendi Aí o cara te derrubou Aí fudeu Eu troquei para a Sniper Não consegui atirar nele Voltei Na recarregada Ele me encontrou no meio do caminho Cara Sabe qual foi a treta? Eu achei Tá ligado que eu matei 3 caras ali No Sniper Então eu achei que o cara estava Um estava indo para trás de uma casa Na minha cabeça O cara estava por lá Eu não tinha visto o cara correndo no gás Eu não vi o cara correndo no gás Você não tinha metido barulho naquele filho da puta Cara, pior é que eu vi, véi Eu não vi o cara Eu vi os dois Eu acompanhei um Porque o outro estava mais perto de você Você entendeu? Eu não vi esse cara Você atirou do mais distante Justamente, pô Eu estava focado no cara mais distante Que ele estava correndo com o Sniper na mão Eu não vi esse cara Aí fudeu Cara, foi foda Foi foda Se eu tivesse também atirado no outro cara Porque foi o que eu pensei O cara está mais perto do Victor Eu vou pegar o mais longe Que ele mata o mais perto Acabou Mas na moral, véi Foi bom Foi boa Foi boa Boa, 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 boa Boa play É só ler Desculpa aí Seu julgamento não é confiável Ó, só lendo Por que não? Deixa isso pra lá Põe o óculos e diga o peitoral Só aqui, ó Porra Peraí Segunda calminha Que fica em segundo lugar Pois é, véi Mas foi erro meu mesmo Foi erro meu mesmo ali, véi Não tem nem o que se fazer, véi Isso que dói no sentimento, véi Cara, mas sabe o que é foda? Eu estou com a sensação também Que perdeu por minha causa, pô Tem jeito não Quando você chega no final assim É culpa de todo mundo, pô A verdade é essa Por exemplo Era só eu ter observado A questão da munição Será que se eu tivesse tido o tempo e tal Entendeu? É foda, pô Eu tava com o Vant, véi Eu não vi que eu tava com o Vant, véi Eu não vi que eu tava com o Vant, porra Tava, véi Eu tava tão concentrado em matar os caras ali, véi Que eu não vi foi porra nenhuma, véi Os cara atirando Os cara atirando Por isso que eu falei que a gente tava com o Vant, pô Porque quando eu vi os cara atirando Eu pensei que você tinha rodado o seu Vant, entendeu? Entendi, eu entendi Pra ver a posição dos caras, pô Eu não me liguei nessa porra, não A culpa é minha Pode me culpar Me desculpe Agora vai tomar no cu Vemão, vamos falar o seguinte, véi Vamos cair É um novo dia, capitão Capitão, a gente vai cair aqui Calma, calma, calma Se liga aqui Longe pra caralho Vamos já, já Vamos direto pra lá Bora Já vamos, já vamos Sua bicha progressista Mano, o cu Caralho, foram quantas hoje em segundo lugar? Foram quatro, né? Duas, duas, pô Duas só, porra Foi uma com o James e uma com o Dorgado Eu acho Foi, foram Não, foram três Duas de Dorgado e uma do James Que a gente ficou em segundo mesmo Não foi? Olha isso Não, porque teve uma do James Que a gente ficou em segundo Foram três, foram três Aí, ó É viado mesmo Os caras gostam de caçar, né, véi? Cara, o legal é que eu nem caí no chão ainda Já tô sendo caçado, véi Você tem permissão pra atacar todos os alvos? Bora, time Bora, meu time Mote Wellington Tá desculpado, Wellington Só hoje, viu? Próxima vez que não se repita Cara Já tomei tiro aqui, amigão Tô falando? De cima Tem como se esconder aí, Dorgado? Escondido eu tô Já morri, pai Posição dos caras, cês sabem? Merda essa do game Se sobreviver, eles podem remobilizar Cara, pior que não tem arma nenhuma aqui dentro Tem cara dentro, Jimmy? Ai, meu Tem, tem, pô Minhas costas, minhas costas, minhas costas Na loja Tá muito lag Tem um cara querendo me pegar aqui, véi Agora sou eu e você, meu gostoso Isso Meu querido Valdo E por que eu vi o tiro lá de cima? Obrigado, viado Obrigado pelo seu Oitavo meio de sub, meu corno Caramba, chove lá pra mim Valdasura, por favor Obrigado, Valdão Obrigado, gay Cara, marca o cara aí, marca o cara aí Já viu o cara? Valdo, obrigado, meu gay Nossa, a internet tá dando pau Ó, pegaram o caminhão Tirei o coleto, tirei o coleto Tropei um Chegando aí Mata os cara que tá aí embaixo e vem me reviver, Vitor Tem cabo aqui, tem cabo aqui, tem cabo aqui Boa Vocês limparam aí, eu posso cair não, né? Até agora, não Ai, velho Jimmy, atira aqui, ele tá nu, caba, tá nu, Jimmy Vem pra ele, Jimmy Peguei ele por trás, calma Chega, ele vai pular aqui, ele vai pular, vai matar, velho Matou? Agora me salva aqui, me salva aqui Já vou direto pro racho Racho, cai daí, cai daí, cai daí Vai daí, porra Não tem como, não tem como, caralho Aqui tem um batentezinho Estou chegando, fica parado Caralho Caralho, velho Não deu não, não deu não Não deu não É tiros aí? Não, fui eu que Teve uma hora, porra Teve uma hora que eu dei um tiro Teve que puxar a merda da Da sniper, velho Acabou a munição, Felipe Eu tava recarregando Por isso que eu peguei a sniper, velho Quer ser rápida? Vitor Vou chamar a live Vou chamar o Dorgaro aqui já, viu? Vai, chama aí, chama aí A gente tem dinheiro aqui Pra chamar o outro corno Sif, tem aí o Gulag aí, como é que tá? Fala, Felipe Pox Agora Vitor, que eu tô muito lag Relaxa, relaxa A gente vai dar tudo certo Vou pra caixa Boa, vai, chega aí, chega aí O time, joga direito, joga direito Tá aqui na frente da caixa Cara, não tem como fugir, velho Os caras dos caras, vocês não estão entendendo Não tem como fugir, viado Meu Deus do céu Eu já fui lá de cima, porra Caralho Ó, tem uma arma no chão que é minha aí, viu? Peguei Não tem como fugir, viado É sério, ele tava Tava um na frente do outro E eu tinha que proteger um cara, porra Tinha que proteger o Dorgaro, velho Se eu saísse, ele ia matar o Dorgaro, porra Me dê um sutiã aí, me dê Se eu tiver Tenho não, velho Mas o Dorgaro tem dinheiro Vamos comprar sutiã aqui Dorgaro Compraram gente lá na loja, não, velho Ó Ó o cara chegando ali Nossa, tem gente lá já Eu tô ligado Achei Pinga Tô caçando ainda Pô, caiu Outro chegando aqui, ó Dropei Dropei um Lá de cima, Victor Dropei o de cima Aham Dentro da casa vai ter gente É melhor a gente sair daqui Não vai tentar Ele botou a plaquinha Ninguém vai matar os caras ali mesmo, velho Eu dropei de novo Mas é guerra fria isso aqui, velho Os caras vão ficar se renascendo lá Sim, os caras, não vai dar pra matar os caras Então vamos embora Vou pegar o dinheiro na delegacia O dinheiro não Vou pegar a luta na delegacia E... Dorgado Não precisa dessa merda Foda-se Ah, meu, o Dorgado tá... Aqui atrás, aqui embaixo Aqui embaixo, ó É, e aí? Você que é o capitão Calma, deixa eu pensar aqui Vamos arrodear Vamos arrodear pegar os caras, velho Vamos pegar pela negativa aqui Foda-se Vem, chega, chega, chega Os caras ainda tão lá Os caras ainda tão lá Vamos pegar os caras pela... Pela... Pela lateral Ó, aqui na frente Aqui na frente tem tiro, ó Exclamação sub, meu Guilherme no Cupero Renan Eu acho mais sensato a gente ir lá, velho Que eles vão pegar a gente depois Se eles quiserem ir lá Vai, mano O que eu tô te falando é que tem gente Tirando daqui de onde eu tô, Vitor Você tá só com essas duas placas Ou você não equipou? Eu não... Só tenho essas duas placas mesmo, velho O cara jogaram a taquera lá Jogaram a taquera lá, meu irmão Pode jogar, pode jogar Quando tem gente aqui, você não tá entendendo Pode jogar Acho que melhorou Acho Caralho, dorgador Te gritando pra pegar teu dinheiro Pra comprar placa Ó filha da puta, correndo lá Marca aí Cara, não dá pra escutar nada Tá tudo robótico, pô Tá muito longe, velho Ó, viu ali? Cara ali Tão tretando pesado lá, pô Menino, tá todo... Ele vai pra quê? Vou não, eu vou pelo outro lado Cara, tem muita gente, velho Tem loadout aqui na frente Eu acredito que ignorar essa galera É Eu acho melhor também Vamos embora Agora são exatamente seis e oito Tem três squads, cara São três squads ali Ali é bagunçada, amigo Ali tem puta, travesti A porra toda Tem tudo que não presta Como diria o Vitor Rapariga, puta, velho Tem cabo aqui, tem cabo aqui Fazendo missão Qual que é Akal, capitão Capitão, Akal é ser feliz, capitão Vamos no Objetovice Pega o Lopleps Pra ficar invisível To the world Lembrando que se liga aí Que os caras pegaram a... Pegaram a... A Recon Recon Reconhecimento do amor ali Cara, não vou pegar o loadout não Vou ficar com essa arma aqui Minha frente, minha frente, minha frente Olha o tiro Derrubei Derrubei outro Derrubou outro Tive um lugar alto pra ir A hora é essa Tem alguém... Alguém tem algum... Lança-miss pra jogar ali naquela merda? Não Derrubei Finalizei Toma cuidado com aqui Vai, fila da puta Vamos berar, vamos berar, vamos pegar os caras lá Tem um cara ali, calma Tem um cara na frente Esse é o problema Tocado de onde, de onde? Já vi Já vi também Caiu Mas pra cá, meu dor Mas pra cá Avança com ele, Radok Avança com ele, avança com ele Avança, avança, avança Vem comigo, vem comigo O cara tá aqui Tô indo O cara tá aqui, tá aqui Tá aqui Tá bem na frente Finalizou? Finalizei um Tem um cartão aqui, velho Cara, a gente tem 7 mil na mão Tem que comprar avante, velho Então na hora é essa, velho Comprar avante e... E posicionar Cuidado das coxas, pô Cuidado das coxas Vendedor aqui Se precisar Joga de uma doideira aí, velho Bora, Victor Vem pra cá, caralho Calma, viado Tem coisa pra caralho Olha o dinheiro que eu tô pegando aqui O que foi, Léo? Caralho Fala Shreddy aí, meu gay Respeita a gameplay masculina Filha da puta Votei, votei, votei Porra, Dorgato Você é idiota? Caiu a internet, porra Só você caiu do jogo, não? Não Por equipe que pareça, não, velho Não, por enquanto Se liga aí Vou comprar auto-res Vou comprar avante, beleza, velho Não, não, não Compre auto-res, não Compre auto-res Essa porra não tá adiantando de nada Não, não, não compre não Compre o vante Vante Auto-res, depois não vai adiantar de porra nenhuma Vou comprar auto-vante Vou comprar auto- Joga aqui Comprar auto-vante aqui Isso, eu vou comprar Isso Eu preciso de placa Agora compra a placa aí Compre a placa Placa, placa, placa 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 Quem precisar de alguma coisa dele Tá na mão aí Eu, eu preciso Beleza Eu preciso de munição também, cara Alguém tem munição aí? Tu, veste teu cu, Madruga Ô, Vem, vamos fazer uma questzinha dessa aqui Bora, 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 bora Acho que a hora é agora, né Cara, que estranho Ninguém não dá não Essa não dá não, essa não dá não, Vim Essa não dá não, Vim Não dá pra não pra subir ali em cima Não, qualquer uma, porra Pega essa aqui, ó Essa aqui Mas por que essa daqui não dá pra subir? Eu vou subir ali e vou pegar essa porra agora Caralho, maconheiro é peste, né? Sabe pular muro, cachadado Não dá não, pra subir esse prédio aí, eu acho Cara, a gente tá num lugar bem favorecido da safe, véi É? No meio Onde a bagunça rola e ninguém percebe nada Ô, véi, eu tô aqui pra pegar a quest já, véi Pode pegar, véi Não Não, acho que o Dorgaro tá certo Porque tem que subir Aí, amigo Cara, eu tava aqui já, véi Tá lindo, tá lindo Bora, galera, bora, bora Vitor, capitão, amigo Bora, capítulo Bora, bora, bora Maria tá... sei lá, véi Por aí Eu espero vocês, hein Eu vou rodar um Vant Nossa frente A gente vai pegar dinheiro e já compra o outro Vant O Vant que o Vitor usou, beleza? Cara, tá ali, viu aí? Cara, a gente tá muito isolado, véi Ó, eu... beleza, aqui, ó Aqui, ó O que você acha, Vitor? Cadê? Cara, pega o outro Vendo, vendo É, pega o outro Dá pra pegar o outro, véi O Vant Não, pega o Vant É isso que eu tô te falando, pega Tá aí o dinheiro aí no chão Ó, tem placa aqui, ó Vou pegar esse outro Recon Eu já tenho o Vant Eu já tenho o Vant, time Quem é que quer pegar o Vant aqui rápido? Eu pego, 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 pego Eu tô chegando Eu já tenho Tô chegando Ô, dogado Dogado Se tu tiver um usar, vai dropar, pô Dropou na loja? Não Tá na frente da loja lá Alguém já comprou, eu acho Tiro Ó, agora a gente já tá perdendo tempo, hein Agora sou eu e você, meu golfe Numuzinho Quer posicionar lá no final Cara, vamo pra cá, vamo pra cá mesmo, véi Por aí Ali perto Vou tacar, ó, ataquei o... Não usa Vant agora não, dogado Fica tranquilo, obrigado Eu toquei o drone, drone Por isso o quinto mês, meu gay Tamo junto, corno A chuva lá pro Numuzinho, por favor Numuzinho, meu gay Bota os regs de Maceió Isso é doido, porra Tarrachinha Tarrachinha Valeu, Mumuzinho, viado Ninguém, ninguém na proximidade, não Eu vou pegar esse rico aqui, velho É, eu... Velho, se a gente pegar esse rico, ele marca terceiro ou não? Marca, marca Marca, marca Então pega essa porra aí, pega essa porra A gente tá muito isolado Pega aí, se vier pra trás então Aí é pra me fuder, véi Onde é que apareceu, véi? Eu, eu desistiria Mas tá lá no meio, pô Tá lá no meio Essa aí não dá não Cara, sabe qual... Sabe qual o lance? A gente ficar por aqui, ó Dá pra presumir onde vai ser, pô No administrativo No administrativo Organizar uns papéis Já que não tem ninguém Aí a gente... Pô, mas se vem pra perto Ia ser gostoso Vai tomar no cu o jogo nós Eu já perdi um aqui, gêmeo Fiquei triste Falador, falador Dá pra dar uma presumida Não vai ser, pô Será? Valeu, meu gay Obrigado pelo seu beats maravilhoso Eu quero mais cima, larápia Eu vou te falar uma parada, véi Se a gente tivesse 4.500 na mão Eu ia jogar minhas duas armas no chão Eu ia lá fazer essa quest sozinha, véi Sozinho E vocês matavam essa porra Não, você vai ser importante no final Não, mas é isso que eu tô te falando Obrigado, meu gay Uma chuva pro menino Dogo Souza, por favor Obrigado, Souza Boa noite, meu ganho Com o menino Brenin Quero subir mais, pô Quero subir mais Como é que subiu essa pedreira aí? Aí, escada aqui Cara, você lembra que eu perdi um aqui, véi? Porque o filho da puta Não subiu na porra do barranco, mozinho Não, vai fechar em cima não, eu não ia Acho que vai fechar por aqui, ó A gente já tá na safe da safe, tá ligado? É, véi, tem que ir lá o Braddock acertou O Braddock acertou o caminho, véi Vai querer ficar aí mesmo? Lá no fundo, lá Não, pega em cima Tem cara ali? Não, tô no fundo pra subir aqui Ele tá mostrando o caminho pra subir aí, pô Nossa, mas ali pro outro lado tá abertão, velho Como assim, pô? A gente vai ter que Você liga aqui Se ajudar com a geografia Pois é Fala BDW aí, meu gay Como é que você tá? Vitor? Oi Se embora, rapaz Eu tô chegando, amigo Eu não tô de moto, não Caralho Dá uma olhada aqui pra baixo, né? Só pra garantir Mato Grosso do Sul, caralho, Mato Grosso Tu mora perto do Paraguai, Larissa? Mato Grosso, Mato Grosso do Sul Que faz bandeira com o Paraguas Meu Deus do céu, véi Ó, eu só tenho rama de escudo pra um race, viu? Fica tranquilo, eu tenho oito aqui Por que você não avisou isso, mano? Oito escudos, né? Ô, oito escudos, enfia no cu A gente subiu e vai descer, é sério mesmo isso? Não, não, tô bem, tô sem a... Eu tô sem a bolsa, Jimmy É aquele negócio de escudo, tá ligado? Ó, 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 time ali, ó Os inimigos aqui, ó, descendo, ó Perto do Ricolato Tão vendo a marcação? Vamos esperar o gás fechar pra meter o vante Pois é, F Não, só volta aqui Não tem por que não, volta aqui A gente vai lá fazer o quê? Nada Vamos tirar foto do ambiente Vamos aproveitar a natureza Vamos virar druida, porra Se o gás fechar aqui, a gente vence Se o gás fechar aqui, a gente vence Tá aqui os caras, ó Do sul, entendi, Larissa, obrigado Ele não tá marcando Tá nessa direção aqui, os caras Estão indo no loadout, eu acho, velho Vem fechar aqui comigo, aqui, Valdemar Até agora o loadout tá safe, velho Vai mirar no loadout? Tá vendo o tanto de tiro? Tem um cara lá em cima do telhado No olhar vai explotar a gente Pois é A gente não acha que vale a pena, não O telhado tá... Eu só tô mirando de AR É, o problema é que se você estiver mirando O cara vai ver o brilho no olhar, né? É um tal de Vitor aqui fazendo isso Beleza, a gente tá na safe de novo Tem um cara aqui, ó Tá atrás do muro ali, Vitor, eu acho O que é que tá tirando? Derrubei ali em cima É o Vitor, velho Pra que? Eu não sei, velho Mataram, mataram Dois caras morreram lá, viado Caralho, tem um cara voando ali Matei dois caras lá, viado Ó, tem um cara aqui, um inimigo aqui, ó No loadout? É, um pouco mais acima aqui Ó, 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 ó Aqui Tem dessa casa aqui, ó Ó, um aqui, ó Lá em cima da... Para de atirar, caralho Tô de silenciador, Jim O cara pulou do bagulho Pronto, matei dois caras lá em cima da safe, né? Cara, é isso Aguasso, ei você, ele é o gostoso Fica aqui com o setor aberto Pagou na barra, tem que estar no chão Medanou Ali, ó, outro cara caiu aí Tu sois doido, meu Um abraço pro Alex e pro Christian Que são dois corno, filha da puta Obrigado pelo seu maravilhoso segundo mês de Submo, Getson Tamo junto, peguei Obrigado, velho 20 segundos pra gente saber Ó, o cara tá aqui, ó Ó lá, vai começar a trocação lá agora Se liga, hein Deixa os caras lá, deixa os caras brigar Ó lá, começou, hein Vamos assistir de... Pega a pipoca, amigo É bom ter cuidado com as costas também, viu? Cara, se chegar a gente nas costas aqui e lá nele Merece ganhar o jogo, pô Não tem como ter ninguém Não, esquece isso Como é que você tá, meu game? Boa, time! Pra mim, é aqui, ó Aqui é sem pressa, aqui é sem pressa Aqui é sem pressa Tem pressa de sair daqui, não Cara, eu tenho um Vitor, eu tenho um Roda um aí Roda um aí, pô Roda um aí Eu vou rodar, eu rodo Rodei Beleza Ó, os caras tão progredindo pra cá, hein Tô pra cá Ó lá, ó Tem três caras ali, ó Nossa, onde é que tem um cara, velho? Ó Onde é que tem um filho da puta aqui, ó Aqui, ó Na pista, ó, velho Ah, velho, tá lindo demais isso aqui, velho Cuidado com essa direção aqui Cuidado com essa direção aqui O roxo Não, a gente tá negativo aqui Eu acho que eu vi o Vulto ali, velho Tem combustível RPB pra reabastecer Tem cara aqui, tem cara aqui com a gente Tá marcado Viu? Vi Não, não vi, Vitor Lá, ó Na marcação mesmo Ô, caralho Ah, não Vocês estão falando lá no load, né Ali, ó Inimigo Já foi Ali, ó Já foi Mata, Vitor Ó lá Matou? Foi direto? Matei, matei, caiu direto Beleza Tirei o shield Vou olhar aqui Lá no atrás do muro Aonde? Com o muro Com o muro Passou outro pra lá, ó Com a sua cor, com a sua cor Laranja, né Eles já identificaram a gente aqui, tá? Só pra constar Não, aqui é nosso Eles já identificaram a gente aqui Ah, tô com o meu tiro Fudeu, fudeu, fudeu Tirei o shield Vai dar pedra, Vitor? Tem como dar cover? Tem Eu caí aqui, eu caí aqui Se eu conseguir me levantar, tá safe Calma, tô indo Ataque aérea, ataque aérea Um levanta um Já terminou, calma Não, aqui, aqui Aqui, aqui atrás Já corre, já, já corre Já corre O cara tá mirando pra cá Mirando aqui, o cara tá mirando aqui Calma, Dorgado Porra, Dorgado O cara tá fazendo mira bem em mim aqui, velho Colete, colete Elsa, colete aí Quem é que tá sem colete aí? Calma Eu, eu, tô sem colete Toma Toma três Pega aqui Vai pro baixo Vai pro baixo Vamos pro baixo Vamos beirar a safe Vamos beirar a safe Aqui pela negativa A safe fechou neles, viu pai? Opa, minha frente Minha frente, minha frente, minha frente Já tirei o shield dele Tem dois fazendo mira em mim Já vi snap, vi snap Tô botando placa Ah, vocês tão de sacanagem Vocês tão de sacanagem Tem três caras fazendo mira em mim, porra O que é que vocês tão fazendo, porra? Vocês tão andando pra... Os cara roxou a gente Os cara roxou a gente Não, cara, mas vocês não fizeram o que? Porque tem três caras atirando em mim Vocês ficaram olhando a pedra? Tava botando placa, viado Tava nu Meu Deus Você é ruim demais, desculpa Caralho, bateu na trave cinco vezes, velho Caralho, né? Caralho, essa daí não bateu na trave não, porra Essa daí foi erro nosso pra caralho, velho Essa foi foda Vamos ver esse final aí, velho Com todo o respeito Vocês foram três, porra Por cima, os cara embaixo me atirando Tomei seiscentos tiros Vocês não levaram ninguém, cara Vamos ver quem é que vai ganhar essa porra Ver se esse cara vai ganhar, né, velho Vamos ver aí Pelo menos isso, né? Vai ganhar Olha o que Maria Z ganhou atrás da moita Olha lá, a nossa posição, ó Olha que legal Os cara tão na nossa posição Se liga Foda que me deixaram nu, velho Me deixaram nu, velho Não, tinha dois caras na minha frente Tinha um sniper E tinha um... Tinha um sniper e tinha outro cara Mas tava tirando em mim Tava levando um tiro virado na porra Então tinha dois times, Jimmy Porque a gente tava levando bala E tinha os caras rushando É, porque rushou, pô E na minha frente, na pedra Eu tava levando o tiro dos caras da pedra Tá ligado? Tinha um sniper e um cara de metralhadora Aí eu tava botando o shield E os caras surpreenderam, velho Agora sou eu e você, meu gostoso Isso O cara vai ganhar, velho Cadê o dinheiro da boneca? Obrigado pelo seu... Ganharam, né, velho Obrigado pelo seu sexto e meio de sub, meu game Era uma chuva larápia O Jonathan Souza Obrigado, minha boneca Os caras tão jogando muito, velho Você é doido É o Guka Pois é Eles não viram o cara ainda, não Já foi, mano Ganharam Ganharam, jogaram muito, velho Você é doido Mas era a gente ali, velho A posição privilegiada O dinheiro, filha da puta Foda foram dois times que cruzou Maravilha Eu gosto de moeda Eu gosto de dinheiro Ladrão Ladrão Seu ladrão Abaixo A gameplay foi boa Não, foi boa pra caralho Obrigado pelo seu donate Eu não vou picar ele, não, Gabriel Obrigado, meu game Obrigado pelo seu donate maravilhoso Uma chuva larápia Movindo o Gabriel, por favor A gente jogou pra ganhar A gente jogou pra bagunçar Deu a porra E aí A coisa